Nesse vídeo, eu tô mostrando porque eu fiz ali no cano a minha horta e deu certo. Aí, pra você não comprar cano, todo mundo em casa tem essas garrafas perto aqui. Comprar refrigerante, aí usa e joga no lixo. Só que no lugar de jogar no lixo, você vai pegar ela e fazê-la assim. Tá vendo? Corta aqui. Eu já cortei pra adiantar. Aí, coloca o cordão aqui dentro, o cordão. A outra parte, que é essa parte daqui, da garrafa, vai ser colocado água, um pouco de água e você vai trabalhar com elas assim. E já fica a posição de você plantar aqui. Aqui eu vou encher de terra, vou mostrar depois que vem pro cheio. Vou encher de terra e pra fazer essa meia, pra plantar aqui. Os pedidos, eu tô plantando ali, é, o cheiro verde, né? Que é que eu sinto como um quento. Aí, vou colocar em tudinho. Tô fazendo um monte, ó. Em caso de garrafa, vai ser feito lá, encher de terra. Pra você plantar. Vou plantar o cheiro verde, planta a tomate, planta a cebolinha, planta o pimentão. Tudo isso vocês podem plantar e colocar, assim, na varanda de casa. Porque não ocupa espaço e você vai ter uma verdura em casa, natural, né? E boa pra você usar em casa, que é essa doura. Essa doura. Aí, ó, já enchi tudo aqui, de terra. Agora, tô colocando água. Eu pego, vou botar aqui. Eu coloco água aqui, ó. Se você fazer isso aqui, já fica tampadinho aqui. Entendeu? Pega o outro. Nenhum jeito. Coloca água. Bota ele aqui. Nem os mosquitos vão penetrar, né? Que não entra. Que fica vedado. A cada dengue. E... E já fica aqui, aguando direto. Não precisa ser mais aguado. Porque ele vai filtrar. A terra tá aqui, mas o cordão tá aqui, ó. Aí vai molhando, vai filtrando. Vai molhando aqui a terra. Devagarzinho. Fica todo molhadinho. Agora, depois, eu vou mostrar aqui, plantando aqui, as cimentes, viu? Daqui o pedaço eu mostro. Enchi tudo aqui, de terra que não mostrei, de instante. Fica tudo direitinho. Agora, já plantei aqui esses quatro, que é pimenta. Pimenta de cheiro. Agora, aqui, a cimenta de quente. A cimenta de quente, você só é jogar assim, ó. Espalhar. Aqui. Eu vou espalhar nesses quatro aqui, ó. Deixa eu ver. Colocando assim, vai pegando, vou pegar um pouquinho de terra aqui e embaixo. Aí, completa com terra. Aí, você, 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 coloca a terra por cima. E aí, fica plantado esses aqui. Tá vendo? Esses quatro aqui, tá de quente. Que é o cheiro verde, né? Agora, aqui, tem esse tomate aqui, tomate cereja. Eu comprei, pra se fazer a semeia aqui. Quando eu estiver pegado, os pezinhos, eu vou, eu vou e coloco nas garrafas de novo. Agora, tem jeito que, quer uma planta maior, é só pegar, arrumar um vasilhame desse maior. Que tem aquelas vasilhame de 5 litros, de água sanitarra, de outro produto. Que vende. Eu vou somar isso aqui, aqui, ó. E esse, eu vou comer aqui. E esse aqui, do tomate maior. Esse aqui, ó. Eu comprei essas cautelas. Eu vou colocar aqui também. Quando os pezinhos tiverem, os pezinhos de tomate, eu vou, separo, chute a terra agora. Eu vou separar eles, e colocar cada um, pezinho, numa, numa vasilha dessa. Agora, quem quiser, uma, esse aqui é um, é, sabacatá. Não é sabacatá não, esse aqui é capi santo. Eu tô ficando doido. Esse é capi santo. Esse aqui, é uma vasilha grande. Esse aqui, você bota. É o plantelinho só com esse pezinho. É o plantelinho aqui. Quando ele estiver bem formado mesmo, eu posso mudar ele pra outra vasilha maior, né? E aqui, ó. Cheio de água. Se quiser colocar água, de novo, você vai pegar. Colocar, botar de novo aqui, ó. Se quiser um adubozinho, bota aqui dentro. Um adubo. Depois, eu vou olhar se vai precisar. Se essa terra for boa. Se essa terra for boa, não vai precisar não. Aí. E aqui. Ô, Ana. Mostra aqui. Esse aqui. Esse aqui, o que eu já mostrei, né, ó. Tá tudo pegadinho. Só não, esse que eu não plantei nada. Vou saminhar e coentro. Vou saminhar agora neste ano. E aqui tá aqui, mais uma plantação. Graças a Deus, tá dando certo. E é fácil de fazer. Esse aqui, usou o cano. E ali, você não gasta nada. É só pegar o vasilhamezinho, cortou, e já faz a sua plantação. Por tanto, que vocês não têm terra aí. Pra plantar uma horta. Tá aqui, vai ficar bem bacaninha aqui. Dentro de casa, você só vai pegar a galera pra cozinha. Não tem negócio de químico, né. É orgânico. E é saudável. E valeu aí. Até o próximo, se Deus quiser. Agradeço a todos que já estão inscritos no meu canal. E quem não se inscreveu, se inscreva. Se me ajuda. E obrigado mesmo, de coração. E um abraço. E aí E aí E aí